E aí meus queridos estamos aqui com duas naves aqui que acabamos de equipar colocamos película filme colocamos acessórios esse aqui é o Honda City que depois eu vou fazer um vídeo bem legal falando de todos os acessórios que temos para eles aqui o hatch 2022 2023 só que o vídeo aqui é dedicado para essa mercedona que top a mercedes a 200 onde colocamos aqui a película filme o filme IR block e também onde antivandalismo ps8 e desbloqueio da multimídia aqui colocamos duas películas colocamos primeiro a película incolor a ps8 que aquela aquela película que aguenta bastante pancada aguenta é uma proteção é uma película de proteção e sobre ela colocamos o filme IR block da intercontrol aquele filme fotocromático que dá aquele efeito mais escuro por fora e mais claro por dentro muito show de bola essa película que aplicação tem que fazer limpeza total e também nós desmontamos aqui colocamos o a película em toda a superfície do vidro não é colocado só aqui na parte de aqui ficar aparente quando colocamos a película antivandalismo nós removemos o vidro e colocamos a película em toda a parte dela porque aí ela consegue aguentar mais impacto mais pressão sobre ela muito show de bola aqui também colocamos uma peça bem legal que dá na maioria das multimídias originais só o streaming box da marca fafitec que é uma peça que torna a dar acesso né a multimídia a diversos aplicativos agora a própria multimídia original tem acesso a diversos aplicativos como youtube como spotify globo play todos os aplicativos igual nós temos no nosso celular muito interessante e o legal é que tudo no esquema original não precisei adaptar não precisei fazer nenhum tipo de adaptação porque o carro já possui uma entrada usb essa peça liga na entrada usb e agora a multimídia tem acesso a diversos aplicativos muito show de bola e é o show de bola um outro detalhe muito legal bem interessante é que você também tem acesso a netflix ao google maps e você pode baixar outros aplicativos também né é igual é o mesmo procedimento igual nós temos nos nossos celulares fica muito legal e a vantagem também que eu acho muito útil é que se você está instalado essa peça aqui no seu carro nessa mercedes no caso você pode passar para outros carros que tem a multimídia original e que tem o formato de carplay ou android auto direto na multimídia original hoje a grande maioria dos carros já vem com essa tecnologia né o carplay direto de fábrica ou android auto e agora você colocando essa peça habilita o acesso a diversos aplicativos e também substituímos os leds que esse carro aqui ele já vem com uma iluminação aqui da parte de baixo dos bancos e era amarelo né aí nós substituímos colocamos lâmpada branca né de LED aqui na frente dos pedais aqui na frente que não dá para ver acho que é só quando a porta abre e também do porta-malas o porta-malas aqui ó também vamos substituir aqui vamos colocar LED nessa parte aqui também mas meus queridos esses acessórios e muitos outros como engate reboque lâmpadas de LED raque de teto você encontra aqui na nossa loja no rei das capotas vou deixar também nossos contatos aqui de facebook também de instagram e nosso contato do whatsapp onde passamos os orçamentos tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time galera agradeço muito por assistir nosso vídeo não esqueçam de clicar no joinha se inscrever no nosso canal e até a próxima valeu